E nós estamos aqui com o Sr. Lothar, o consultor técnico da Audi, tudo bem? Prazer em vê-lo, bom dia. Prazer é todo meu. Bem-vindo aqui ao Salão do Automóvel. Poxa, muito obrigado em nos recepcionar. Sempre essa recepção cordial que a Audi tem aqui com todos. Nós amamos as argolas. Opa, muito bem. Esses são os verdadeiros elos de amizade. E os elos que ficam registrados na nossa vida. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra nós sobre o RS-4. O RS-4, como a gente já vem fazendo desde 1995, com o lançamento do RS-2 Avant, modelo Avant, perua, acaba de ser lançado depois de os componentes principais, trem de força, trem de rodagem, terem sido aprovados em competições na Europa. Como sempre, a gente primeiro testa esses equipamentos em pista pra depois fazer o mesmo carro com o luxo e o conforto adequados pra serem um Audi e transportar a sua família de forma confortável e eventualmente também um pouco rápida, quando for preciso. Então nós temos aqui um típico representante da esportividade e da praticidade da Audi bem atrás da gente. Ele tem um motor novo, o modelo anterior tinha um motor de oito cilindros, aspirado, como as emissões são cada vez, ou o controle de emissões é cada vez mais exigente anualmente, os motores V8 não conseguiam mais atingir o que se pretendia. Então esse carro agora tem um motor V6, biturbo, mas que oferece a mesma esportividade. A Audi quando faz o downsizing de motores, ela nunca faz um downsizing de prazer ao dirigir. Então a gente tem que sempre descobrir as maneiras de manter o carro esportivo, confortável, legal pra dirigir, mesmo que o motor diminua de tamanho. Então aqui nós temos 450 cavalos, 600 Nm de torque, um 0 a 100 de 4,1 segundos. Então permanecemos com um carro bastante agressivo, desde que se use de forma agressiva, e que tem o conforto e o espaço, a praticidade de um avante, como sempre. Perfeito! Mais uma vez ficamos altamente impactados com os produtos da Audi. E vocês vão acompanhar o 100% Motor, apresentando mais outras novidades que a Audi tem aqui, pra nos oferecer.